MASSCONS MASSCONS Preciso de separar! É isto dos adversários do Storman e daqueles grandes jogadores. É... Eu! Eu encontro bestas que até... Mandam mortais e parei... Chote atrás... PÁ PÁ PÁ! Vai... Foda-se... Puta que me pariu... Foda-se... É os gajos que eu encontro... Os Stormans e... E bestas assim? Não! Quê? Não... Agora o Youtube... Agora o... Até o Facebook tem aquela... É a bandeirinha dos maricas? Não não é pelo... Vocês... Vocês... Façam um clique disto. Façam um clipe disto. Eu mandei-lhe o tiro na cabeça, porque deu para ouvir o som, eu mandei-lhe o tiro na cabeça. Legal bem, tinha que estar aí na sala. Eu não estou na sala mano, estou no quarto. Ai, estás a falar do jogo? Não. Vou ligar aquela ali. Vou ligar esta aqui. Forte a shot, forte a shot. Forte a merda shot. Mande-lhe um tiro. Eu mando-lhe um tiro nesta zona. Esta zona, 89. Puta que me pariu! Foda-se que jogo de pizza! Oh meu Deus! Parigá com o Zipo, isso. A cara dele de que? Neste queijo? A cara dele de queijo! Queijo, russar do tipo de rodo. Ai, para começar a falar, vocês também não precisam ver nada. Pensa na assadeira, o ucranense. Nada, não precisam ver nada! Vá para o cara! A bandirinha trocai A bandirinha trocai Rui soce Lha da puta Vamo lá vamo lá vamo lá Go 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 E é só ir em frente Vamo lá vamo lá Okê, rá vamo lá vamo lá Oké Vamo lá vamo lá Ó, a praxe vamo lá vamo lá Lá vamo lá vamo lá Eu detesto essas equipas que não diziam caralho, foda-se jogar com chineses e com russos é a mesma coisa que jogar com paralíticos, foda-se, é a mesma coisa que jogar com deficientes, foda-se caralho, são uns naves, não dizem nada, deixa eu ver Credo Deve-se cortar aqui já o pescoço, credo Eeeeeee, ta bom Eu já sa... Olá 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 E também é, fique bem, grande abraço.